Feriado com acidente na região, viu? Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois carros. Olha só, o caso foi registrado na MGC 120, em Senhora do Porto. Parece colisão frontal, né? É a Alessandra Garcia que tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. É, Alessandra, feriado, o pós-feriado, a gente tá sempre falando de acidente também. Parece uma colisão frontal, né? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Exatamente, Nico, colisão frontal e que, por sorte, nós estamos aqui falando de pessoas que conseguiram sobreviver, tiveram apenas feriados, aliás, tiveram apenas ferimentos e não, né, mortes, né, vítimas aí desse acidente. Esses dois veículos, eles colidiram no quilômetro 338 da MGC 120. Esse acidente foi ontem, durante o feriado. E como que teria sido a dinâmica desse acidente? Conforme o boletim de ocorrências, Nico, o motorista de um dos carros é um homem de 59 anos. Ele contou pra polícia que ele teria se sentido mal e dado um apagão, perdido a consciência e, então, colidido com um outro automóvel que seguia sentido contrário ao dele. Ele seguia pra cidade de São João Evangelista. Um detalhe muito importante que a polícia disse é que esse motorista de 59 anos, ele não era habilitado, ele não tinha aí autorização pra poder dirigir. Já o motorista de 24 anos, né, seguia para a cidade de Dores, de Goiães, e tanto esse homem de 24 anos quanto o homem de 59 anos, eles foram encaminhados ao hospital, foram atendidos e, como eles não sofreram nada grave, foram encaminhados para, né, foram liberados, né, foram pra casa. É isso, Nico, dentro de toda essa situação, né, infelizmente um acidente, mas pelo lado bom aí da história, ninguém se feriu gravemente. É com você. O triste é o condutor não ter habilitação, aí é duro também, né, é duro, né, porque sabe que não pode, né, gente? Tá numa rodovia ainda, olha, e a colisão frontal, né, por pouco a gente não tá falando de uma grande tragédia aqui, né, misericórdia. Obrigado, Alessandro.